Muito bem, a gente teve uma quedinha de energia aqui, mas, lá tudo bem, voltamos novamente. Amigos e irmãs, eu não vou falar muito, porque já falei muito esses dias, hoje é o último dia do festejo, já tivemos a procissão, estamos com certeza também cansados, mas estamos aqui na fé do nosso coração. Eu quero apenas, no final de toda essa festa de São Paulo Amado, dizer a Deus muito obrigado, por eu ter também feito parte desta festa com vocês, certo? Não foi fácil para mim ter deixado a paródia, o trabalho, já quase 11 anos, deixar uma semana, dois finais de semana, praticamente sem estar presente, também nós temos festejos lá em São Caimundo. Mas eu quero dizer para vocês, que a impressão que eu saio daqui, e eu juro em nome de Deus, é a melhor possível. Vocês são um povo muito bom, minha gente, e vocês merecem um sacerdote aqui, certo? E Deus vai continuar abençoando vocês, vai continuar derramando muitas graças na vida de vocês. Eu me senti aqui como se estivesse em casa, atolido por todos, eu queria usar o Senhor para isso, né? Para expressar minha atinada também, né? O que eu ia fazer no final, o que eu ia fazer nesse momento. Eu não queria pregar agora, apenas eu queria expressar aquilo que está no meu coração. Eu acho que hoje é o dia, o ponto todo para isso. Então, dizer que eu fui tratado aqui como um de vocês. Tinha hora que eu dizia, meu Deus, por isso, eu entrará também, quando eu ia lá para a casa da Alpia, o solzinho naquela casa. Eu ficava aqui, meu Deus, por isso, eu entrará também. E isso trazia muita felicidade, muita gratidão, muita alegria no meu coração. Eu sabia, né? A gente ia descer aqui embaixo, a preocupação, o quarto do Senhor já comeu, o Senhor quer alguma coisa, não é? É, é, o Senhor Jesus, eu falava um de ele e dava até coisas para me levar para casa. Outros, eu parava disso aqui, certo? Pessoas que expressavam que eu ia de manhã na casa, tomava café, que eu chegava e conversava. Então, tudo isso para mim, de fato, esses dias, eu quero dizer para vocês, que eu não ajudei vocês em nada, não. foi vocês que me ajudaram vocês me ajudaram muito a continuar sendo um padre na igreja de Deus e a saber que independentemente de qualquer dificuldade que a gente tenha na vida vale a pena ser padre porque a gente tem um povo que ainda não é um sacerdote um povo que respeita o sacerdote e um povo que sabe da importância de um sacerdote na comunidade então as minhas palavras são apenas de muita gratidão de muito obrigado a todos vocês, certo? e ter ficado esses dias aqui foi uma experiência também muito enriquecedora que eu vou levar no meu coração e na minha vida eu quero agradecer a todos os cantores tocadores que me aventaram esses dias aí fora do tom, mas eles entram e a coisa foi acontecendo eu quero agradecer eu quero agradecer aos templísticos quero agradecer aos leitores quero agradecer aos leitores as coroinhas a todos vocês pra mim foi uma experiência que eu vou levar pra minha vida certo? então só tenho a dizer a Deus a gratidão por Deus ter me enviado pra que a gente que eu vim pra cá não foi à toa foi Deus que mandou foi Deus que disse aquele povo lá que você deve ir aquele povo que você deve levar essa mensagem de Deus eu quero dizer pra vocês sem qualquer exemplo tem falsidade o padre que eu fui aqui pra vocês é o mesmo padre que eu sou lá na baró vocês podem perguntar o padre que o pessoal diz aqui porque o senhor diz é sempre alegre falando com todo mundo esse é o meu jeito eu não sou de escolher um fim de jeito pra mim todos são iguais desde a criança até o Senhor e a Senhora todos são iguais diante de Deus pra mim é respeito que eu tenho uma criança que eu vou falar pro Senhor pra mim são todas as pessoas que a gente deve amar deve cuidar porque o nosso papel como padre é esse né é cuidar das pessoas que Deus confia aos nossos cuidados então meu povo fica aqui o meu muito obrigado e eu vou levar cada um de vocês no meu coração porque agora talvez eu vou pedir agora tá ruim sol aí não tá bom talvez eu nem vim a mais porque no outro mês eu digo assim no outro mês já vem o padre Augusto e aí novembro a gente já não vem mais porque é o nosso festejo é de novembro a gente já não vem mais aí depois né então é louco toda uma graça de Deus que já vai ter o sacerdote porque isso é bem pra agora eu vi é o duplo é o padre Augusto aí novamente a gente já não vem mais porque é o nosso festejo então aí o dezembro é final de ano mas eu quero apenas dizer que São Raimundo também vai ser a minha casa sempre eu vim aqui quando era seminarista linda sepado não se conheci aqui como seminarista linda não é sepado então ter vindo aqui pra mim mas eu vim ter voltado aqueles tempos e ter vividas uma experiência tão bonita que eu vivi com cada um de vocês alguns eu consegui gravar o nome outros não mas com certeza a imagem do rosto de vocês eu digo aonde você tiver não posso falar mas eu não estou entendido vocês são raibundo logo a visita porque eu acho que isso é importante muito mais do que o nome é você lembrar a face da ovelha afasta o rosto das ovelhas então eu acho que eu não estou falando demais mas fica aqui o meu muito obrigado minha gratidão meu reconhecimento minha oração pra vocês eu vou levar vocês em comparação rezem cada dia para que eu continue sendo culpado sempre a serviço comigo eu vou rezar com vocês e meu povo muito, muito, muito obrigado viu por esses dias que vocês me apuraram aqui por esses dias que eu pude perder nesta fé que vocês têm vocês são um povo de luta fé um povo de coragem um povo que vai me faz que não tem medo de fazer a coisa se realizar e isso aqui é bom povo de Deus é povo valente é povo que não tem medo de ir, de enfrentar e de fazer a coisa acontecer eu tenho certeza que o padre que vier pra cá se for um padre bom ele vai ser muito feliz aqui nesse lugar então muito obrigado Deus abençoe vocês rezem por mim e foi muito bom ter estado com vocês muito obrigado nós vamos agora de pé confessar nossa fé o Senhor rezando creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra creio em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria faleceu sobre consulminados foi crucificado o morro que se é lutado desculpação dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Dom Diário vindo aos livros e os mortos vem do Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna Amém 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 Verdade, verdade, verdade de nós Deus, filho, que com sua morte e exibição Encontrou o mundo como o Pai Verdade, verdade, verdade Verdade, verdade, verdade de nós Deus, filho, que com sua morte Nossa cruz da caminhada, uma nova Deus Amém. 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 Tenho o Senhor que eu vou pra dar, mas o meu coração também vou te criar. Sou minha vida, meu saco, minha vida, meus braços, Senhor, eu vou te abrir. O que eu vou perdar, colocar neste altar, é tudo de amor, meu Senhor. Este amor que contei, como o Senhor me deu, minha vida, meus braços, Senhor. Que eu abraço, meu amor, meu coração, eu vou te abrir. E a casa é o pílpido, o arrecimento de encontrar este amor E a casa é o pílpido, o pílpido E a casa é o pílpido, o arrecimento de encontrar este amor E em mim, o pílpido é o pílpido E o pílpido é o pílpido, o arrecimento de encontrar este amor Amém. 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 Orar irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba Senhor por tuas mãos esse sacrifício e por lá Rios de Terente. Oh Pai, por esse sacrifício oferecido Na comemoração de São Caimundo do Lado Concele aos nossos filhos e filhas Os dons da unidade e da paz Com Cristo nosso Senhor Amém Como hoje nós estamos festejando o último dia Do nosso festejo em São Caimundo do Lado É um santo oração carista número 5 Mesmo que nós andamos no sábado O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Dê-nos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dá-nos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso Na cerveia dos santos Vós fós glorificado E coroando os seus méritos Exalvais vossos próprios dons Dos vossos santos e santos e santas Ofereceis o exemplo para a nossa vida A comunhão que nos une A intercessão que nos ajuda Assistindo por tão grandes testemunhas Possamos correr com perseverança Do certame que nos é proposto E receber com eles a coroa imperecível Por Cristo Senhor nosso Enquanto esperamos a glória eterna Com os santos e com todos os santos Nós pois aclamamos Cantando a uma só voz A Folha A Folha A Folha A Folha A Folha Osana, 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 nosso rei Morre em mim, carilho, o nome é o rei O canto e o mundo te celebra aqui Reis Santo, ó Pai, reis Santo, ó Pai, reis Santo, ó Pai Osana, 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 nosso rei Exalta-me, 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 darei o meu amor Desá, 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 des Amém.